Música Eu conheci a Belém, na verdade eu conheci Belém indo fazer um institucional, um trabalho, e aí passei mais três dias para pesquisar sobre a cidade, a cidade onde vieram meus avós e minha paixoneza. E eu queria fazer alguma coisa lá, eu comecei a escrever um filme sobre o meu avô, e nessa época o Milton lançou Orphanjo Eldorado, Alexandra Maia, minha amiga, me indicou o livro, e eu fui ler e me encantei, porque era o tipo de filme que eu queria fazer, quer dizer, depois de dez anos de fazer um documentário, eu queria fazer um filme fantástico, um filme além do realismo, um filme fabular, e Orphanjo Eldorado, o livro, era um ponto de partida maravilhoso para isso. Eu gostei muito da adaptação, eu considero mais uma tradução, com imagens e palavras, dessa novela que conta, vamos dizer, uma história de amor, uma história de uma mulher, narrada por um velho, meio isolado, na beira de um rio, e a partir dessa história surgem outras coisas, outros elementos históricos, enfim, sociais, simbólicos, da Amazônia, que é o lugar onde está situado o romance. Uma novela de 100 páginas, e trabalha com um mito da Amazônia, que é também um mito universal, um mito latino-americano, que é um mito universal, que é o mito do Eldorado. E é claro que a linguagem é outra, diferente. Ele fez um filme, vamos dizer, sobre o livro, mas de uma maneira muito livre. Eu não sei se eu gostei tanto do livro quanto eu gostei do filme. A escolha do elenco foi muito simples, quer dizer, só havia uma pessoa para fazer o personagem da Florida, que era a Dira Paz, então se a gente não tivesse a Dira, a gente não teria filme. O Daniel de Oliveira era uma tentativa, uma escolha óbvia, né, porque o Daniel tem uma loucura e uma doçura que o Armindo Cordovil tem. A Líbia de Siqueira. Convido vocês para assistir Orfãs do Eldorado, com Daniel de Oliveira, Dira Paz, Mariana Rios e Adriano Barroso, inspirado no livro do Milton Atum, Uma História de Amor, Obsessão e Loucura na Amazônia. A Líbia de Siqueira, Dira Paz, Mariana Rios e Adriano Barroso,